Opa, pessoal! Olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda esse Audi TT 2015 que será leiloado na próxima segunda-feira, pessoal. Leilão rotativo do Banco Bradesco, realizado pela leilo, pessoal. Esse Audi TT tem um valor de mercado de R$ 222 mil. Ainda está por R$ 122 mil. Que tal ter o carro dos seus sonhos por quase metade do preço? Isso mesmo, pessoal! No leilão você pode realizar seu sonho aí bem mais barato. Agora, se você quer uma caminhonete para o dia a dia, meu amigo, que tal essa Fiat Toro, hein? É uma Fiat Tiet Toro Fremont Automático 2018-2019 Flex com 87 mil quilômetros rodados. Ela está com o lance inicial de R$ 50.700. E ela ainda, né? O valor de mercado dela passa aí dos R$ 92 mil. Só lembrando, hein? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e vou deixar aqui na descrição o link desse leilão. E eu também já passei nos grupos do WhatsApp as informações desse e de outros leilões que acontecem pelo Brasil. Então, quem está no grupo do WhatsApp, meu amigo, tem, né? Tem acesso aí às informações privilegiadas aí de vários leilões que acontecem pelo Brasil e com, pessoal, só lembrando, hein? Com o link do site seguro, beleza? Então, não perde tempo. Entra no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Agora, se você quer uma SUV, um dos carros mais vendidos do Brasil, um carro para a família e também um carro de revenda, hein? Um carro muito bom de revenda, esse Volkswagen T-Cross TSI 2020-2021 com apenas 61 mil quilômetros rodados, esse Volkswagen T-Cross. Pessoal, ele tem o lance, falou de mercado, de 101 mil reais. Lance atual de 55 mil reais. Isso mesmo, hein? 55 mil reais o lance atual desse Volkswagen T-Cross. Só lembrando, hein? Leilão é na próxima segunda-feira, dia 20. A leilo, pessoal, você pode financiar esses veículos em até 60 vezes. Vai ter condições diferenciadas aí de documentação. Vai sair no prazo bem mais rápido a documentação desses veículos aí. Porque é o leilão aí de giro do Bradesco, né? Banco Bradesco. Então, um leilão especial aí para vocês, beleza? E olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda é essa Volkswagen Saveiro, pessoal, Cross, hein? Saveiro Cross, cabine estendida 2015-2015 com 154 mil quilômetros rodados. Lance atual, 37 mil e 500 reais. Ela ainda, né? Tem o valor de mercado aí, passa dos 64 mil reais. Então, tá aí, pessoal, em Saveirinha Cross aí. Para você, né? Que gosta de som, gosta daquele rolê final de semana aí com a galera. Parar no posto, né? Dar um rolê com a gatinha, com a galera. Olha só que opção legal para você essa Saveiro Cross, hein? Ainda não foi de chorabóia, hein? Pela carroceria ali, já foi de gente que trabalha, beleza? Mas se você quer uma picape média para trabalhar, olha aí. Essa daí é para você que gosta de trabalho, hein? Precisa de uma picape para trabalho. Porque essa daí aguenta, hein? Aguenta carregar peso essa Fiat Strada Adventure Flex cabine estendida 2013-2014 com 163 mil quilômetros rodados, hein? Valor de mercado aí passa dos 51 mil e 800 reais. Ela ainda está com lance atual de 29 mil e 200 reais. Então, olha aí, pessoal, né? No leilão, você realiza seu sonho ou pega seu carro de trabalho aí, né? Sua ferramenta de trabalho bem abaixo do valor de mercado. Então, porque você está perdendo tempo ainda. Clica no link que está aqui na descrição. Já faz o seu cadastro e participa desse leilão na próxima segunda-feira. Ou, né, você quiser também, pode participar dos próximos leilões. Só lembrando, a Leilo tem leilão, pessoal, quase todos os dias, beleza? Acho que só domingo eles não fazem leilão, porque no sábado também, beleza? E olha só, você que é do Centro-Oeste, hein? Essa daqui está no pátio de Goiânia da Leilo. Ela é uma Mitsubishi L-200 Trinton 2013-2013 com 125 mil quilômetros rodados. Ela tem o valor de mercado aí, passa dos R$ 77 mil. Ela ainda está por R$ 46,3 mil. Isso mesmo, R$ 46 mil e R$ 300 mil. O lance atual dessa Mitsubishi Pajero Caminhonete, que ainda está na capital do agro, hein? Está na capital do agro em Goiânia. Só lembrando, a Leilo tem mais de 16 pátios espalhados pelo Brasil. Com certeza vai ter algum perto aí da sua residência ou no seu estado. É só chegar lá, pessoal. Vai no dia da visitação, pensa no site, faz o seu cadastro. Vai no dia da visitação, né? Ver os veículos ali, também se informar, né? Conversar melhor com o pessoal, como é que funciona. Se se cadastrou no site correto, para não cair em golpe. E por aí vai, tem muita coisa legal para vocês no leilão. Mais uma SUV aí, campeã de venda. Pensa num carro, pessoal. Num carro que não baixa de preço, de forma alguma. É essa Honda HR-V, pessoal. Isso mesmo, hein? Carro aí que muita gente... Muita gente gosta. E é Honda, pessoal. O carro que não vai te dar de todo de cabeça. Bom, e o carro bom de mercado. Em 2018, 2018, com apenas 80 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dela passa dos 91 mil reais. Ela ainda está por 50 mil e 900. Isso mesmo, pessoal. Esse é um carro bom de mercado. Essa Honda HR-V. E se você quer uma moto, pessoal, tem bastante moto também nesse leilão, hein? Bastante moto. Mas olha aí. Você que gosta de acelerar, que tal essa Yamaha MT-03 2022-2023. Com apenas 10 mil quilômetros rodados, hein? Seminova. Essa moto, hein, pessoal? 29.300, que é o valor de mercado dela. Ela ainda está por 16.500 reais. Então, meu amigo, tem oportunidade para todos os gostos, todos os bolsos. Só não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo. Deixe seu comentário também, que ajuda bastante a gente aí, escrevendo as informações. Deixe nos comentários que eu vou responder ali o seu questionamento. E, pessoal, não esquece, hein? Já se cadastra no link do leilão que está aqui na descrição. Também tem bastante caminhão, hein? Só nesse leilão, pessoal, vai ter uns 3, 4 caminhões aí. Que tal esse Volkswagen 11.180 2021-2022 com 118 mil quilômetros rodados, hein, pessoal? O valor de mercado aí passa dos 327 mil reais, né? O lance atual de 180 mil reais, hein, pessoal? Então, está aí, hein? Está aí para você que é ferramenta de trabalho. Tem caminhão Mercedes, tem vários caminhões que nós vamos ver mais para frente no vídeo. Então, muita coisa legal para você nesse leilão de giro do Bradesco, né? O vídeo de estoque do Bradesco. Eles estão pegando, né? Que é a limpada do que tem no estoque aí, dos leilões, né? Divido pelo Brasil. E, né, pessoal? Tem muita coisa legal aí nesse leilão. Só lembrando, hein? A documentação dele vai ter um trâmite diferenciado. Então, vai ser bem mais fácil, bem mais rápido a documentação desses veículos aí, beleza? Chevrolet Trailblazer LTZ 2017, 2017, hein? Essa viatura, essa aí é a viatura, pessoal. Essa aí é uma viatura de verdade, hein? Ela está com 171 mil quilômetros rodados. Essa daí é diesel. R$ 95 mil. É o... R$ 95 mil é o lance atual dela. Ela está, o valor de mercado, R$ 171 mil, hein, pessoal? Então, tá aí. Tá aí que é uma viatura. Um carro aí que dispensa comentários. Ó, sete lugares, hein? Tem um banquinho ali da sogra, né? Do filho mais novo e a sogra, né? Vai acompanhando o netinho a viagem aí. E é só alegria, hein, pessoal? Então, é, meu amigo. Esse aí é o carro de sonho de muita gente, hein? Quem não tem dinheiro, né? Sonha e quem tem dinheiro, com certeza, É um carro que está na lista aí de compra, né, pessoal? E olha só. Se você quer uma caminhonete, né? Para carregar bastante carga aí, né? Que precisa de carroceria. Então, uma caminhonete mais esporte também, né? Bem bonita essa Ford Ranger XLS. Cabine simples 2015-2016. 96 mil quilômetros rodados. Essa caminhonete, essa Ford Ranger, valor de mercado aí, passa dos 90 mil reais. O valor de mercado dessa Ford Ranger, ela ainda está com o lance atual de 50 mil reais. Então, olha aí que oportunidade legal para vocês no leilão de gílio do Banco Bradesco, pessoal. Com vários veículos aí, né? Com condições diferenciadas na próxima segunda-feira, dia 20, hein, pessoal? Só lembrando, hein? Esse leilão tem pátio em várias cidades do Brasil, né? Então, Goiânia é o pátio central deles. Mas são mais de 16 pátios. Essa daqui mesmo está no pátio de Brasília. Essa Mercedes-Benz C180 Turbo 2012-2013. Está com o lance atual de 44 mil e 300 reais. O valor de mercado aí passa dos 80 mil reais dessa Mercedes, hein, pessoal? Então, o carro também, né, meu amigo, cupê linda, linda. Essa daí está linda. Essa daí você chega chegando em qualquer lugar, em tetão panorâmico ali, hein? Cara, vai sair com um carro desse, com certeza. Vai sair perto dos 50 mil reais ali, né? Se chegar a esse preço. E, meu, 50 mil reais você compra o quê, cara? Você compra um Renault Kwid usado aí, né? Batido usado, né? Então, está aí. No leilão você pega uma Mercedes, beleza? Olha aí, mais um Jeep, compa. Se você... Ó, meu, eu preciso de SUV. Eu quero SUV, né? Para rodar no dia a dia ou para revender, né? É o carro da moda, então tem uma revenda muito fácil. Esse Jeep Compass Longitude 2018-2018 com 100 mil quilômetros rodados. Esse Jeep Compass, pessoal. 98.265 é o valor de mercado desse carro, né? O lance atual ainda está por 54 mil e 100, o lance atual desse Jeep Compass. Então, corre, meu amigo. Quem é um SUV tanto para utilizar no dia a dia ou para revender também, olha aí, uma boa opção, hein? Jeep Compass, né? Tanto o Jeep Compass como o Renegade são carros muito bons de mercado. Tem um giro muito alto. Eu posso falar isso. Eu já vendi recentemente uma Renegade. Também já vendi um Compass que comprei do leilão. É um carro que vende muito fácil, beleza? Agora, se você quer acelerar com força, estrada de chão, que tal essa Volkswagen Amarok V6 Highline, pessoal? 2019 é o ano dessa Volkswagen Amarok V6. 129 mil quilômetros rodados tem esse carro. E ela está no pátio central de Goiânia, da Leilo. Ela, pessoal, o valor de mercado dela passa 274 mil reais. Ela ainda está com o lance de 96.700. Pessoal, eu fiz uma live recentemente com o da Leilo, o leilão noturno deles. Cara, vi muita caminhonete saindo com os preços bons, principalmente as que estavam em Goiânia ali, né? O cara saindo com os preços, assim, Hilux, com 100 mil reais, quase 100 mil reais de desconto. O cara se não encontra em lugar nenhum. Então, olha aí que coisa linda. Vai ter muita caminhonete nesse leilão e muita caminhonete vai sair com um precinho legal. Então, não perde tempo, hein, pessoal? E olha aí, é um carrinho para trabalho, né? Trabalhar aí no dia a dia, carregar pessoas ou carregar encomendas, pessoal. Tem muita gente comprando esses utilitários aí para fazer entrega, né? Com marketplace, marketplace, né? Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Amazon, né? E o pessoal ganha muito mais do que Uber, né? E trabalha com encomenda, né? Não trabalha com pessoa, né? Ali, né? Toda hora, pessoa falando atrás de você. Muitas vezes é um passageiro chato, fica te enchendo o saco. Aí não, você trabalha com encomenda. Chegou, nós temos entrega ali, tchau. Vai embora, segui sua vida, beleza? Olha aí, Fiat Doblô Atrativ 2014, 2015, com 126 mil quilômetros rodados. Ainda está com lance atual de 27.100. Valor de mercado aí passa dos 49 mil reais dessa Fiat. Doblou aí, então, carro, meu amigo, sete lugares, hein? Isso daí dá para trabalhar, hein, pessoal? Com carga de pessoas, né? Carregar pessoas aí de um lado para o outro, né? Sete lugares. E olha só, hein? Olha só, agora se você quer andar com estilo, hein? Estilo James Dean aí, que tal essa moto aí, pessoal? Moto também. Dois sonhos de muita gente. Essa Royal Enfield, é uma Royal Enfield Scamp 411, em 411 cilindradas aí, essa moto. 2023, 2023, com apenas 8 mil quilômetros rodados. Essa moto está nova, nem preciso falar para você que está nova. O antigo proprietário mal feitou aí no banco dela, hein? 12.300 é o lance atual dessa moto. Passa dos 22 mil reais o valor de mercado. E olha aí, mas você que é um bruto, né? Um caminhão aí para grande, pesado mesmo, para viajar. Olha só, para você, né? Que é caminhoneiro ou para você que tem uma empresa aí de transporte, que tal? Esse Mercedes-Benz Atos 26265 3S, hein, pessoal? De 2023, 2023, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Isso mesmo, 33 mil quilômetros rodados. Esse carro aí, pessoal, não rodou nada. Esse caminhão Mercedes, hein? O valor de mercado dele passa aí dos 783 mil reais. Ele ainda está por 440 mil reais. É o lance atual desse Volkswagen Mercedes-Benz Atos, pessoal. Então, carro aí, né? Caminhão muito bom aí para quem precisa ter uma empresa de transporte. Ou para quem é caminhoneiro aí, né? Independente aí, né? Quer comprar um caminhão novo aí, trocar de caminhão. Tá aí, 2023, 2023, esse Mercedes-Benz Atos, pessoal. Então, eu falei, né? Tem veículos para todos os gols, todos os gols e todas as necessidades desse leilão. Giro de estoque aí da Leila, pessoal. Só lembrando, hein, que esse daí está no pátio de Goiânia. Tem a parecida de Goiânia. Esse pátio 2 da Leila, pessoal. Eu estive lá no mês passado, tem bastante caminhão, bastante caminhão. Se você não tem dinheiro ainda, né? Está participando desse leilão, mas, né? Já faz o seu cadastro. O cara que tem leilão todo dia, praticamente, na Leila. E com certeza, né? Quando aparecer um, né? O cara já está cadastrado. É só participar da minha caminhãozão. Está inteiro, né? Você está mostrando ali detalhes por detalhe. Mas é o 2023, cara. Com 33 mil tirões rodados. Cara, não precisa falar que está inteiro. É caminhão de retomada de financiamento, né? A empresa ali, né? Financiou o veículo. Não conseguiu pagar. O carro foi para leilão, né? Muitas vezes, devolvem, né? A empresa pegou o empréstimo ali. Deixou o caminhão como garantia, né? Deixou o caminhão como garantia. E, né? Não conseguiu pagar o empréstimo. O caminhão vai para leilão. O banco retoma e vai para leilão. Porque o negócio do banco não vai vender caminhão. Vai vender crédito. Quando quer vender rápido esse caminhão, coloca no leilão para vender rápido. E, né? Pegar crédito para emprestar, né? Dar corda para outras pessoas se enforcarem aí, beleza? Olha só. Que é um carrinho, né? Para o dia a dia aí. Baratinho, né? Carrinho popular. Mais vendido do Brasil há bastante tempo. Ou trabalhar como motorista de aplicativo também. Que tal esse Chevrolet Onix Joy 1.0 2019 2019? Com apenas 89 mil quilômetros rodados. Esse Chevrolet Onix. Pessoal aí, valor de mercado aí passa aí dos 51 mil reais. Ele ainda está com lance atual de 30 mil e 100 reais. Esse Chevrolet Onix. Então, carro muito bom aí, né? Dispensa comentários. É o carro mais vendido do Brasil por vários anos. Então, dispensa comentários. E olha só. Mais uma motoca aí para você, hein? Para você que precisa de moto. Pessoal, tem bastante moto nesse leilão aí. Muita coisa legal aí no leilão da lei. Leilão do giro, né? Giro de estoque aí do Bradesco, né? Então, bastante coisa aí. Olha aí. Que tal essa Honda CB650F 2015-2016 com apenas 19 mil quilômetros rodados. E ainda está com lance atual de 21 mil e 800 reais, hein? E tem também Jeep Renegade. Falei para vocês mais cedo. Jeep Renegade, carro muito bom de revenda. Tem muito meme na internet aí. Mais um carro que vende bom. Então, viu um Jeep Renegade com um precinho muito bom no leilão ali, meu amigo? Compra. Compra, né? Que você vai fazer dinheiro rápido com esse carro. Esse daí é 2021. 2021, 54 mil quilômetros rodados tem esse carro. Valor de mercado aí passa dos 103 mil reais. Lance atual 57 mil e 700 desse Jeep Renegade. Renegade, em teto panorâmico. Esse Jeep Renegade Limited, pessoal. Então, está aí. Provavelmente, né? Ele é flex ainda, né? Motor e torque. Um ponto. Vocês motorzinhos aí deixam um pouco a desejar. O carro é muito pesado para esse motor, né? Mas para quem não vai fazer off-road, só vai rodar na cidade, né? É maravilhoso aquele carro, hein? E olha só. E motinha para o dia a dia. Tem bastante moto para o dia a dia. Como essa Honda Biz 2022, 2023. Com 11 mil quilômetros rodados. Valor de mercado aí de 12 mil e 800 reais. Ela ainda está com lance de 7 mil e 100 reais. Dessa Honda Biz, hein, pessoal? Então, mota aí maravilhosa para você rodar no dia a dia. Trabalhar com tela entrega aí, meu amigo, hein? Olha aí, caminhão também. Mais caminhão. Como eu falei para vocês, pessoal. Tem bastante caminhão nesse leilão. E esse daí é mais um mercedão, hein? Mercedes-Benz. Até em 2022, 2024, né? 2022, 2022. Com 93 mil quilômetros rodados. Esse Mercedes-Benz. 429 é o lance atual desse Mercedes-Benz. Ele ainda está com lance atual de 256 mil reais. Então, o valor de mercado aí é 429 mil reais. Lance atual de 256 mil reais. Como eu falei para você, hein? Cara, muito caminhão. Eu fui nesse pátio aí de Aparecida de Goiânia. Falando no mês passado de muito caminhão. Então, se você está interessado em caminhão, pessoal. Já clica no link do leilão que está aqui na descrição. Já faz seu cadastro. E vai aparecer muitos caminhões aí nos próximos leilões. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Leilão de giro. O teu banco de agradeço. O meu 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 banco de agradeço. Nem meus amigos e agradeço. Não é bem mais ágil aí. Então, tá aí, pessoal. Olha o caminhão 2022, 2023. Atenas, 93.000 PLO Mundo Rogados. Estava bastante imagem aí. Cara, tá em terraço. Tá em terraço esse caminhão. Só lembrando, hein, pessoal?